Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai para o décimo desafio, tá? E aqui diz assim, ó, o amor é incondicional. Romano 5, 8. Se alguém perguntasse por que você ama o seu marido, o que você diria? Começando o desafio refletindo hoje, né? A maioria de nós diria algo sobre a sua personalidade, aparência, caráter, porque ele é presente ou atencioso ou ajudador. Mas, se daqui a alguns anos o seu cônjuge perder todas essas qualidades, mesmo assim você o amaria? Baseada nas respostas acima, a resposta mais lógica seria não. Se as suas razões para amar seu cônjuge têm ligação com as qualidades dele, e se essas qualidades de repente ou gradualmente desaparecessem, a sua base para amar, você vai. Nossa, é bem verdade isso, né? A gente, eu pelo menos nunca refleti nisso, mas, bem forte. A única maneira do amor durar por toda a vida é se ele for incondicional. A verdade é, o amor não é determinado por estar apaixonado. Pelo contrário, ele é determinado por escolher amar. Quando, eu vou estar olhando para baixo, gente, porque eu estou lendo, tá? Quando a apreciação um do outro como melhores amigos e como amantes é baseada em um compromisso inabalável, experimentamos uma intimidade que não pode ser adquirida de nenhuma outra forma. E não se surpreenda caso seu cônjuge comece a viver confiantemente a sombra desse amor, se ele se tornar ainda mais adorável com você. Você não dirá mais, eu te amo, porque você dirá, eu te amo e ponto final. Desafio de hoje. Faça algo. Desafio de hoje. Faça algo. Fora do normal para o seu cônjuge. Algo que prove que seu amor é baseado em suas escolhas e em nada mais. Demonstre algum ato de amor pela simples alegria de serem parceiros no casamento. Bom, eu vou pensar aqui o que eu vou fazer hoje. Né? Mas depois eu digo para vocês no próximo desafio. Tá bom? Vocês me contem aqui embaixo também nos comentários o que vocês estão fazendo aí para a gente trocar umas ideias. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!